E aí, tá curtindo as dicas? Agora, pessoal, quem será que vai ser eleita a nossa musa da praia de hoje? Já já você vai saber. Gente, vamos tocando o nosso melhor do Brasil. Vamos lá? Olha, Rodrigo, eu tô muito feliz em ter conhecido o Campeche aqui na ilha de Florianópolis. As mulheres são lindas. O pessoal é muito simpático e o melhor do Brasil. Faz o maior sucesso aqui no Sul. É muito bacana. Gente, pera aí, porque eu gostei do biquíni dela. Ela é diferente. Oi, tudo bem? Dá licença. Qual é o seu nome? Sou do Franciele. Oi, Franciele. Desculpa chegar assim meio correndo atrás de você, mas o seu biquíni me chamou a atenção porque eu achei diferente. Posso ver direito aqui um pouquinho melhor? Pode sim. Legal, gente. Olha, o biquíni dela é um mix de estampas florais na parte de cima. Eu tô vendo aqui, por exemplo, aqui tem um girassol e atrás tem outras flores. Lindo esse metal aqui, maravilhoso. Tomara que caia, tá perfeito em você. Deixa eu ver aqui na parte de baixo. Aqui um coral na lateral. Esse é um modelo cortininha aqui na frente. Pode dar uma voltinha, Franciele? Tá lindo, muito bacana. Aliás, seu corpo é super bacana. Você mora aqui? Obrigado, moro sim. Aqui em Florianópolis mesmo, na cidade? Moro em São José, na verdade. Ah, em São José, que é do outro lado da ilha, no continente. É, no continente. Entendi. Eu tô vendo aqui, gente, outra coisa curiosa. Desculpa aqui ficar olhando assim o seu estilo, Franciele, mas olha, o chinelo tá combinando com a cor do seu biquíni, né? E essa saída de praia? Dá licença, deixa eu ver aqui. Olha que bacana. Então, a saída de praia também em uma das cores que tem aqui, gente, ó, na estampa do biquíni. Deixa eu por aqui, vai ficar melhor o pessoal de casa ver. Legal. Então, você se preocupa, assim, em combinar a saída com o biquíni, com o chinelo, essa coisa toda? Ah, eu acho bem legal combinar, assim, as cores. Eu acho bem bacana. Não, e eu acho que isso mostra um cuidado especial com a moda, com o estilo. E especialmente, de que a moda praia não é só o biquíni, né? Tem muita coisa bacana que dá pra usar, que dá pra combinar, né? Olha, você é linda, viu, Pruncelio? Deixa eu dar mais uma olhada no seu biquíni. Dá mais uma voltinha, por favor. Sabe o que eu tô reparando também, gente? Esse modelo aqui que ela tá usando na parte de baixo, que é o curtininha na frente e curtininha atrás, virou um dos preferidos das celebridades. Várias famosas vão às praias e são clicadas com esse modelo de biquíni, porque parece que ele realmente desenha o corpo da mulher brasileira e virou um grande hit dessa estação. Achei realmente lindo o seu biquíni, viu? Vem cá, Gustavo. Por que você não aproveita e faz aquele convite pra ela, né? Ah, pois é, Pruncelio. Foi um achado mesmo, viu, Rodrigo? É um convite. Ah, olha, ela sabe. Que bacana. Você acompanha, então? Nossa, acompanho sim. As musas são sempre lindas. É uma honra, né? Pois é. Então, chegou a sua vez, Pruncelio. Quero convidar você, depois do aval do Rodrigo, então, pra ser a musa da praia de hoje. Que sorte que a gente teve em te achar por aqui, viu? Mais uma voltinha pro pessoal conferir o biquíni da nossa musa de hoje. Bom, Pruncelio, como musa da praia, você vai ganhar aquele presente super especial. Segura a sua saída aqui, Lídia, por favor. Obrigado. Esse aqui é um kit de produtos da Biotipo Jeans. A Biotipo é o jeans mais desejado do Brasil e todas as musas ganham pra combinar com a elegância delas, igual você. Obrigado, Pruncelio, por ter prestado a sua beleza pra gente. E depois de ter encontrado a Francielle aqui na praia de Campeste, em Florianópolis, a gente se despede dessa ilha maravilhosa. Agradecendo mais uma vez por você ter nos recebido aí na sua casa. Domingo que vem tem outro ponte do litoral brasileiro e eu vou tentar achar outra Francielle. Dá uma olhada. Valeu, Gustavão. Obrigado pelas dicas.